Belezinha aí galera, esse aqui é o MS aqui falando, e hoje trazendo mais um vídeo aqui, e não é de Grand Chase, mas também não vai ser de jogo nenhum, eu quero trazer vídeo aqui mesmo só pra mostrar aqui que o... Eu tinha falado sobre o vídeo de ontem, que eu ia fazer aquele sorteio super mega rápido, pois é, eu vou fazer, agora são quase 3 horas da tarde, resolvi fazer um pouco mais cedo, já tirei o link da descrição do vídeo, não tem mais o link lá, então vou fazer um sorteio aqui, espero que as pessoas apareçam, porque esse cash vai vencer amanhã, então nós não temos tempo a esperar né, o sorteio vai correr de forma, cara, gente pra caramba participou, Cara, eu não esperava pra gente participar, 181 pessoas, pior é que não foi divulgada hein, eu não sei se todos assistiram o vídeo, mas 181 pessoas é bastante gente né, olha só, essa galera aí toda que participou, é, bastante viu, Ah, então, muito obrigado por vocês ter participado, eu espero que a pessoa que ganhou entre em contato super rápido, porque se não entrar em contato eu vou ter que, vou ter que registrar esse código lá, Pra mim mesmo, não jogando, não ter acesso ao jogo, ou então vou ter que fazer um outro sorteio, de preferência ainda hoje né, então eu espero que, que tudo dê certo dessa vez né, vamos lá, eu vou sortear aqui pra vocês, rapidão, vou baixar esse vídeo também pra vocês também aí, e eu espero que, ah, entre em contato pelo facebook, gente, você pode até comentar no vídeo, ah, daquela tal que eu ganhei, beleza, pode até comentar, mas por favor, entre em contato pelo facebook, Facebook, porque pelo youtube não dá, beleza, vamos lá então, vou sortear aqui hein, ah, o ganhador foi esse aqui ó, foi essa pessoa, página, obviamente é minha, sorteio, aqui ó, essa pessoa que ganhou, esse Dug, TB, alguma coisa, mal aí, por não poder, por não, é, por não ser seu nome, tá bom, então é isso aí, você ganhou, é, falou, até mais, fui!